Música Boa noite Sejam bem-vindos Como sempre costumamos Cumprimentá-los a cada encontro semanal E hoje dando continuidade Nosso esbarco de papos na de terça-feira É sempre oportuno A gente fazer um breve Primeiro do que falamos no último encontro Se você se lembra Iniciamos uma introdução A respeito dos postulados sagrados Da Umbanda Zatérico Trazido pelo soldoso Mestre Iapacanil Ou seja, o fundador da Umbanda Zatérico Fazemos isso porque No ano passado, ou seja, no ciclo de 2018 Ficamos aqui durante O período todo Falando dos dez princípios sagrados Que é o desdobramento dos postulados Nas duas oportunidades Que já tivemos esse ano Nós iniciamos fazendo essa introdução Mostrando a importância de conhecermos Essa parte filosófica Da doutrina esotérica de Umbanda Em especial com o escopo dos aspectos iniciáticos E Especificamente no nosso último encontro Falávamos aqui dos arcanos Para que a gente possa compreender os sete postulados Era importante que na introdução que fizemos Abrir o diálogo Dando essas explicações básicas A respeito dos postulados sagrados Mas com viés sobre os arcanos Mas aí vocês vão se lembrar que nós falamos que Na síntese da cabala sagrada da Umbanda Esotérica Nós temos setenta e oito arcanos Desses setenta e oito arcanos Cinquenta e sete são menores E vinte e um são maiores O que quer dizer isso, Manastra? Isso é a importância da gente aprender Baseado no que vamos dialogar No transcorrer desse ciclo O que relaciona-se aos arcanos menores O que se relaciona aos arcanos maiores E onde a Umbanda Nosso aspecto filosófico e doutrinário se encaixa Então nós vamos avançarmos então Quando nós falamos de arcanos maiores e arcanos menores Mas é bom sempre lembrarmos Que a mística da Umbanda Os seus aspectos iniciáticos, doutrinários Ela traz uma correspondência Com o que a gente chama de Protossíntese Relígio Científico Que nome difícil, Manastra E Protossíntese Cosme Vou explicar Os que já nos acompanham há mais tempo Não vão ter dificuldade de entender O que é a Protossíntese Relígio Científico? Seria o fundamento rudimentar Da doutrina macrocósmica de Umbanda Então quando nós falamos aqui Defendemos os dois princípios superiores da Umbanda É a sabedoria e o amor A gente precisa entender isso nos seus aspectos filosóficos E onde que se forma essa base Para que a gente possa chegar ao entendimento Do que é sabedoria Do que é amor tanto preconizado por nós Lembrem-se Que nós quando exaltamos aqui a doutrina do tríplice caminho Nós falamos do pensar, do sentir e do agir Que são um tríplice caminho E aí nós já aprendemos que Quando utilizamos o nosso mental Ele deve estar voltado para a sabedoria Para combater em nós a ignorância Da mesma forma Os nossos sentimentos Tem que estar vinculados Vinculados ao amor Para combater o quê? O ódio Esses são os dois princípios superiores E aí entra a mística do processo de interiorizar Para exteriorizar E quando a gente busca a informação Nós criamos o nosso arquivo Só que quando nós começamos a colocar isso em prática A gente exterioriza o que aprendemos Então quando se fala assim Todos nós como seres humanos Devemos buscar sempre a verticalização Com os aspectos mais sutil Da nossa própria evolução espiritual Que aspectos são esses? Sabedoria e amor Só que como eles estão muito distantes de nós Nós precisamos trabalhar os nossos atributos básicos Já explicamos aqui Que são virtudes espirituais E esses atributos Eles se mostram em nós Através da humildade Da simplicidade Da pureza E assim por diante Por isso que eu venho sempre dizendo Nos encontros de terça-feira Somente nas invocações da prece de inovação Que a gente precisa perder O orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância Porque são esses venenos espirituais Que interrompem o nosso aprendizado Ou a nossa sintonização com a sabedoria e o amor Só que se a gente parar para pensar A nossa forma de pensar E a nossa forma de agir São expressões espirituais Então quando eu falo assim Eu sou um ser humano Que penso Que sinto Para que eu possa agir E quando a gente fala Que pensar tem que estar relacionado A sabedoria Que pensar tem que estar relacionado ao amor O que nós precisamos ter em mente Em primeiro momento Que nós Temos a expressão E precisamos concretizar isso Na condição humana Já que a sabedoria e o amor São atributos espirituais Percebe o que eu estou dizendo? Só que quase sempre Nós reproduzimos isso Na condição humana Como ignorância Como ódio Por isso há tanto desentendimento Na nossa condição existencial Física Dimensional E o que nós precisamos fazer? Reverter isso É fácil? Não Por isso que o caboclo Preto velho A criança O Exu Vem nos ensinar Simplicidade Humildade E por isso E para a gente compreender A sabedoria e o amor A gente precisa entender Que aquilo que o pai velho Ensina de humildade É o primeiro prazo Para se alcançar a sabedoria Aquilo que o caboclo Ensina como simplicidade É o primeiro passo Para que a gente possa Alcançar a fortaleza Aquilo que a criança Nos ensina como pureza É o primeiro passo Para que a gente possa Alcançá-la Então quando a criança Vem e ensina Para nós a pureza Quando o caboclo Vem e ensina Para nós a fortaleza Quando o pai velho Vem e ensina Para nós A humildade E está dizendo Esse é o primeiro passo Para que vocês consigam Alcançar a sabedoria Amor e a ação Tá mais Mas aí Onde entra Então a supremacia Desses dois princípios Que é a sabedoria e amor Exatamente na mística Ou filosófica E se sabedoria e o amor É uma junção de forças Relacionada aos quatro aspectos Basicamente a ciência A filosofia A arte e a religião Isso é proto-síntese Relíquia E como que eu incorporo Esses valores Quem está conosco Há mais tempo Vai lembrar Que eu falei aqui Expliquei durante um ano inteiro Um ano retrasado Dizendo que a filosofia É a nossa capacidade De escolher Uma conduta na vida Ciência É a nossa capacidade De escolher Como se pautar na vida E a arte é a postura Que a gente assume Na própria vida E a religião É a própria contemplação Dessas escolhas Pensadas Que vão nos impulsionar No processo de religião Então a mística Da proto-síntese Relígio-científica Para que a gente possa Alcançar a sabedoria E o amor Que são os princípios superiores É exercitarem nós Os aspectos básicos Da filosofia Então nós precisamos Criar a nossa filosofia própria Nós precisamos criar A nossa ciência De viver como Espírito Não somente Como ser humano Precisamos ter a arte De contornar as dificuldades Na vida Ou na condição Da existência física Mesmo sabendo Que somos espíritos E ter a religião Como um caminho Que nos conduz A essa iluminação espiritual Se vocês entenderam isso A proto-síntese Relígio-científica É o substrato Para que a gente possa Atender a proto-síntese cósmica Que nada mais é Do que a religião vera Que é a religião cósmica E ela só tem valência A partir do que? Da sabedoria e da alma Então para se dizer Que incorporou os valores Sagrados do Ombanda-ru Ou da proto-síntese cósmica Nós precisamos ser excelência Na forma de amar Na forma de ser sábios Bom E onde entram então Os arcanos menores E os arcanos maiores A proto-síntese Relígio-científica São os arcanos menores São 57 etapas Que todo ser humano Deve passar No seu processo evolutivo Se ele avançar Na proto-síntese Relígio-científica Ele alcança A proto-síntese cósmica Que são os arcanos Maiores Que são 21 Lembrando que 3D São inacessíveis Para nós Na condição humana São os arcanos divinos Então só vamos ter 19 Desses 19 São os arquétipos Que nós Utilizamos São as personas Que nós vamos experimentando Ao longo das nossas encarnações Até que a gente crie Uma consciência plena Iluminada De forma que possamos Conduzir O destino Da nossa própria existência Não deixar o destino Guiar a nossa existência Perceber? O que nós fazemos aqui Todas as terças-feiras? Nós aprimoramos Essa certeza De Evocar Os atributos Espirituais Então quando nós Começamos a despertar A vontade De nós Começamos a despertar O humildade A simplicidade A pureza Nós vamos Abrindo canais Para esse contato Espiritual Superior E aí sim Nós vamos escoimando Como dizem No velho Brocado de jargão bíblico O joio do trigo E o que é o joio do trigo Na nossa condição? Existencial Porque nós somos espíritos encarnados É como se o joio fosse o nosso organismo físico Que é O nosso Equipo de barro Para que a gente possa Guardar tudo de bom Que temos dentro E aí O trigo é exatamente O próprio espírito Que prevalece Sobre a forma Isso é Um grande Quando se fala Na iniciação Do processo evolutivo É ter consciência De tudo isso Que eu disse Para você Só que Para a gente Entrar nos Dobramentos Dos postulados Defendidos Pelo mestre Apakami Como eu mostrei Para vocês Aqui no último Encontro Naquele livro Doutrina Secreta de Umbanda Eterna Doutrina Esses postulados Estão desdobrados Nesses dois livros A gente precisa Ter um passo inicial Dar um pontapé E o nosso pontapé inicial É o poder de vontade Já falamos aqui tantas vezes Que é até redundante Ficar repetindo aqui de novo E se vocês aprenderam O poder de vontade Na concepção religiosa É Fé É Fé Se vocês tem fé Seja com o dando O pontapé inicial E aí você traduzir A fé Irracional Com a fé Racional Numa concepção De racionalidade Espiritual Que não é só Exercício Da religião Mas A própria Exercício Da religiosidade Que é diferente De religião A gente começa A ampliar Essa capacidade De visão Com relação A nossa existência A existência Junto ao cósmico E a existência Principalmente Perante a Deus E a todos Os discípulos É isso Falei muita coisa Espero que vocês reflitam bem Nessa também Introdução Para que a gente possa voltar Na próxima terça E avançar Na proposta Saia vai 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 Saia vai